A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Pará confirmou o primeiro caso de mucormicose, uma doença associada à Covid-19, conhecida também como fungo negro. O caso foi notificado no município de Conceição do Araguaia. O paciente é um idoso e foi atendido com Covid-19 no hospital regional, onde teve melhora clínica e recebeu alta hospitalar. Após alguns dias, ele piorou e procurou atendimento nos municípios de Araguaína e Palmas, ambos no Tocantins. Lá, ele recebeu o diagnóstico de mucormicose, que é uma infecção causada por fungos, e logo foi transferido para tratamento em São Paulo. Esse é o quarto caso da doença aqui no Brasil.